Gente, tô passando aqui o maior constrangimento, eu e minha esposa, tá? Tá aqui, numa nia caseira aqui em Gravatar, tá bom? Não deixaram meu menino ficar no parquinho que tem aqui, porque ele é autista. Pega ele, amor. O que é que aconteceu, tá? Só deixava meu menino ficar no parquinho se um da gente ficasse lá. Só que já tem três meninas lá dentro, tá certo? Só que eles colocaram uma lei aqui que só pode ficar aqui dentro quem, ou um pai, ou um responsável pela criança. Isso não existe, né? Tô passando um constrangimento que eu não desejo a nenhum pai passar, tá bom? Meu filho sempre veio pra cá, a gente sempre veio pra cá e meu filho nunca deu problema. Só que infelizmente colocaram essa lei aí agora para as crianças autistas. Então, eu mesmo aqui não volto nunca mais, aqui numa nia caseira em Gravatar. Nunca mais eu volto aqui e você que é pai, que é mãe de uma criança autista, repudir também esse restaurante, tá certo? Vou procurar os meus direitos. Não, não, não. Não, não.